Bora trocar os rap rapidinho, só pra ir pro canal, pro pessoal que tá assistindo Obrigado, Didiado Logo no seguinte, 3, 2, 1 Salve, salve, minha tropa do YouTube, certo? Tô aqui com os campeão da edição TrapFuck Do Rap e The Paz Faz barulho pros moleque, aê! Tenho aqui uma galera se na entrevista, certo? Primeiramente, mano, parabéns pra vocês, certo? Edição de hoje foi muito foda, mano A vibe do começo ao final foi foda Os MC entregaram muito Inclusive vocês se maram pra caralho, tá ligado? Eu queria que vocês falassem Vocês viram a outra edição TrapFuck, né, mano? No YouTube, como é que foi, tá ligado? Eu queria que vocês falassem um pouquinho do hype Que vocês estavam pra rimar E como que é rimar nos beats que o Adder escolhe no TrapFuck Tá ligado? Qual que é a brisa do bagulho, entendeu? Cê é louco, mano? O Adder, eu não tenho nada pra falar pra esse cara, mano Que ele é um absurdo, tá ligado? Eu nem sei se eu te cumprimentei, mas tá ligado, tudo nosso E, mano, cê é louco, eu tava na primeira edição De TrapFuck aqui, tá ligado? Infelizmente eu não rimei, mas a vibe tava propensa E essa vibe aqui também foi muito boa, tá ligado? O bagulho foi da hora E, mano, tô desde 2019, tá ligado? Tentando aqui ganhar no sorteio, eu perdia Aí quando o sorteio cantou, eu cheguei na semifinal E hoje eu saí campeão com o meu parceiro, o Monstro E nós temos uma rivalidade também, tá ligado? Mas o bagulho é isso, mano Tô feliz pra caralho, satisfação Da hora, mano E tipo assim, eu, mano, já tô nesse freestyle aqui já há seis anos, tá ligado? Então eu acompanhei diversas edições de TrapFuck Inclusive aquela que é muito famosa Que teve Salvador, Mikezinho, tá ligado? Uma galera E as próximas também é sempre uma amostra de uma evolução tão grande, tá ligado? Que a gente fica, tipo, lisonjeado de fazer parte De poder participar E principalmente de poder ganhar no dia de hoje, tá ligado? Que o bagulho tava um sol meio frio Todo mundo ainda ficou aqui Teve um público massa Então, mano, acredito que o bagulho tá cada vez evoluindo E poder, tipo assim, tá junto na cena Onde isso aqui foi um dia que, tipo, mano A galera, a maioria aqui, eu acredito que deve me conhecer de algum lugar Mas o Depay é novidade, tá ligado? Então, tipo, nós Você é a Batalha da Leste E eu, como dupla do Depay Tá incentivando a revelar um talento Então essa parada é muito gratificante, mano Você que é um MC hypado nessa quebrada Leva seu parceiro de dupla Pra mais que não seja Tá ligado? A união faz a força E a força faz o título É, isso mesmo E aproveitando disso E vocês falaram que vocês têm uma rivalidade Tipo, mano Qual que foi a onda? Vocês deram um salve assim do nada Pra fazer a dupla? Querendo te fazer Como que foi a onda pra vocês montarem a dupla junto? Aí, ó, quem pode responder isso É seu parceiro, o Marco Tavares, ali, ó Marco Tavares? Chega aí, Marco Tavares Ah, irmão Eu tava analisando Porque ia ser dupla escolhida, tá ligado? Aí eu pensei, mano Tem uma par de MC aí pra gente escolher Como é que vai ser umas dupla da hora, né, mano? Porque, assim Às vezes é umas dupla que já é batida Todo mundo já vê Falei, mano Vou colocar uns mano Que tem uma rivalidade Só que os caras tem um estilo parecido Aí saem várias duplas monstas Como o Depay do Rap É... Pitbull e menor do J E tem outros Todas as duplas escolhidas aí Foi tudo dupla, mano Pensado assim pra fazer uma dupla diferente, mano Só que pra... Que tenha uma certa intimidade Intimidade não Uma... Um equilíbrio na parada Um equilíbrio, exatamente, mano É isso aí Pesado Quer falar alguma fita, pai? É isso Aí, antes de vocês irem embora Hoje tem que ir pros MC, certo? Vocês podem ficar à vontade É escolher a peita que vocês quiserem, mano Tá ligado? É uma peça pra cada um Pode ficar à vontade, certo? Tropa Satisfação Obrigado a todo mundo que colou Obrigado, Nike e Ricanduva Por ter cedido o prêmio para os MCs Obrigado a você que assistiu a live Semana que vem Tem edição Batalha da Leste de B-Boy com MCs Certo, mano? Vai ser um dançando e um rimando Cada um em um round O bagulho vai ser pesado, tá bom? Então encosta Chama aquele amigo Aquela amiga pra colar E o bagulho é o seguinte O que eu tô esquecendo, mesmo? E o último salve Pra quem não conhece Pra quem não tá acompanhando Que tá conhecendo a gente aqui Primeira vez Nós fomos na Batalha da Leste Há 11 anos aqui no Metro Itaquera Antigamente não tinha estrutura, mano Era totalmente diferente Hoje em dia, mano Da hora Mas marca grande Aí consegue fortalecer uns kits Tá ligado? Pô, tudo original, malandro É bagulho Outra fita, tá ligado? Nós tá com estrutura Tamo conseguindo trazer uma live Pra galera do YouTube, mano Então acompanha a gente Corre independente, mano De verdade A gente sai de casa Fica a semana toda pensando Pra quando chegar no sábado Daqui a gente entregar o melhor pra vocês Então acompanha a gente, mano Redes sociais Instagram, YouTube TikTok Toda semana ela tem conteúdo pra vocês Certo? E tamo junto, minha tropa É isso Os MCG escolheu Tamo junto Até semana que vem Certo? Forte abraço Forte abraço Forte abraço